Na sexta-feira, o desfile de moda foi da nova coleção de outono-inverno. Foram 17 lojas que participaram entre modas masculina, feminina e acessórios. Bom, o resultado ficou bem dentro do que a gente esperava. Acho que está um clima bem legal. Tentamos transmitir essa ideia da Bahia, né? E estamos com expectativa super positiva. Acho que vai ser uma noite bem legal. A gente convidou várias pessoas da cidade para participarem do evento. Então, elas trazem os amigos, a família. Tem o próprio público da sexta-feira no shopping, né? Que é um público que vem procurando lazer, entretenimento. Então, está uma plateia legal. A Larissa foi assistir ao desfile e gostou muito da decoração e também da ideia do evento. Ah, eu acho bem interessante. Traz bastante gente, como dá para ver, está bem lotado. Eu acho que é bem legal para as lojas ir para chamar o público, dar uma agitada na cidade. A blogueira Helga Taqueno, que desfilou para algumas lojas, comentou sobre a alegria em ver a diversidade presente no evento. Adorei o evento, toda essa inclusão de desfilar vários estilos diferentes de mulheres, de corpos, de cabelos. É maravilhoso para mostrar que todo mundo pode usar as roupas maravilhosas que tem aqui no polo. E é muito bacana as músicas brasileiras, a temática. Está tudo muito lindo e muito bem organizado. O frio na barriga não fica só para quem desfila, não. Os apresentadores também tiveram que ensaiar bastante e falaram muito bem do evento. É muito divertido, o pessoal está super descontraído. A gente vê que o pessoal está curtindo bastante, tanto quem está desfilando como quem está assistindo. Como a Michelle disse, está sendo muito legal, a gente está se divertindo bastante. E é só agradecer mesmo ao Polo Shop pela oportunidade. No sábado teve desfile e seletiva do tradicional concurso Miss Indaiatuba. E teve presença especial do ex-BBB Rodrigão. Ainda no sábado foi realizado pela primeira vez o Miss Simpatia, voltado para mulheres que estão acima da faixa etária padrão do concurso. A Miss Indaiatuba e a Miss Simpatia vão ser conhecidas no dia 20 de junho. No domingo também teve desfile para casamentos e festas. Foi a primeira etapa do Expo Noivas. A segunda etapa acontece nos dias 13 e 14 de abril, com a realização da feira de negócios.